Oi, queridos e queridas, boa tarde. Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem está aqui já sabe que mora no meu coração. Então, eu vou deixar a minha mãe falar o que é o vídeo de hoje. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer uma palmoinha, mas não é do meio do que fazia. Esse ano não deu bom, igual o ano passado. Aí eu plantei pouquinho também, mas do quintal nós fizemos afogado. Deu para afogar, já está bom. E aí nós fomos em São Luís, ontem nós comprou uma massa. Nós comprou a massa e os milho, as faias. A faia nós ganhou, né? Aí nós já fazemos umas palmoinhas, só estou com medo, que eu não sei. Porque eu estava falando para minha mãe, falei, mãe, tanto que nós duas colher o milho o ano passado, foi? E nós não esperamos dos milho ficarem bons. Falei, mãe, nós não vamos fazer palmoinha. Da outra vez nós fizemos bolo frito, palmoinha, nós fizemos angucural, né, mãe? Afogado. E dessa vez, tadinha, minha mãe veio com uma bacinha. Falei, mãe, esses milho aí, é os do Pela. Falei, nossa, tinha alguns carocinhos, né, mãe? Fiquei até com dó da minha mãe. Eu comprei o queijo, o queijo, já veio. Ah, pega lá, mas me mostra pra ela. Minhas queridas, a Micaela, eu falei pra vocês que ela não ia participar muito dos vídeos, porque ela tem escola, mas a Micaela tá com uma semana que ela tá doentinha, mas ela já tá sendo medicada, vem cá, Micaela. Então, ela não tá indo na aula, porque ela tá doentinha. Aí, o pai dela vai pra oficina, larga ela aqui e... Aqui, ó. E dá oi, Micaela. Oi, gente. Ela tá doentinha, tadinha. Aí, o pai dela vai pra oficina, a mãe dela trabalha na confecção, o irmão dela também trabalha. Pra ela não ficar sozinha, fica comigo mais minha mãe, mas ela tá doentinha. Então, nós vamos preservar ela, minha princesa, né, Micaela? Minha princesinha, tadinha. Princesa da vovó e da bisavó aqui, ó. Né, mãe? E ela tá doentinha, então, nós não apoiamos pra fazer nada, não, né, filha? Ela tá queijo, ela tá dando febre, dor no corpo, né, mãe? Dor de cabeça, né? Aí, voltei. Já comprei o queijo, até eu tirei um pedacinho, que é tão uma delícia. A mulher é acostumada a trazer queijo pra mim, só encomendar atrás. Aí, eu encomendei, ela trouxe, já traz queijo e leite. O queijo dela é muito gostoso. É, demais. Ó o Bingo estranhando, o Bingo estranhando, não é pra nada. Mãe, aí, nós vamos colocar as coisinhas ferver, as liguinhas, pra nós fazermos as famonhas. Aí, eu tô caçando um lugar aqui que seja mais clarinho, porque conforme for a hora, que fica escuro. Então, eu vou lavar a minha mãe, pra nós amarrar, né, mãe? Cortar o queijo. Só que é que corta o queijo, que jeito, mãe. Nós ia fazer ele em casa, minhas queridas. Mas aí, a minha mãe tinha que esperar algumas coisas aqui. Aí, a mãe falou, não, vamos fazer aqui, porque eu tenho que esperar os trens chegar. Então, ela resolveu fazer aqui. Mas, da outra vez, olha, menina. Da outra vez, não é pra fazer ele em casa também, né, mãe? Aí, a placa. Só que é que corta o queijo, que jeito. Peraí, do jeito, eu tenho que arrumar a câmera aqui. Aí, quantos dias que minha mãe põe, minhas queridas, eu tô verificando aqui. Olha ali, brincadeira, pra mim, se tá gravando. A minha querida vai lá, porque... Tá. Tá, porque o meu celular tem hora de dar um peripatinho. Ai, cadê o queijo? Só põe no rolapeira? Eu vou ficando o queijo, pra minha mãe colocar... Dez pedaços. Hã? Pode ficar só uns dez pedaços. Dez pedaços, mãe? Olha aqui o tamanho que eu posso ficar. Assim, tá muito grande, ó. Eu gosto... Não, um pedacinho só, que eu não posso... Eu posso comer muito, porque eu sou ressecada. Minha mãe também entra, mas não pode pôr muito queijo no... Dá pra amanhã, não. É gostoso quando põe queijo demais, minhas queridas. Quando coloca aqui, muito queijo é pão. Aqui, ó. Aqui o queijo aqui, ó. Quando coloca muito queijo é pão, né, mãe? Mas eu, mas minha mãe não pode... Nossa, olha a grossura do queijo dela. Minhas queridas, olha aqui, queijo caseiro. Ó, o queijo dela é grosso. Mãe, é quanto? Vinte. Vinte reais. Pensa pra vocês dizer, tanto que o queijo dela vale a pena comprar. É porque eu quase não compro. Quem compra mais é minha mãe, porque igual... Eu sou ressecada, eu não posso ficar comendo. Dez, né, mãe? Então, quatro. Minha mãe tem que ser até pra mãe de pimenta hoje, né, mãe? Ela e a Micaela, eu recomendo de pimenta hoje. Pimenta verde. É, lá do pé dela. Mãe, ó, se ela for pegar, eu vou lá mostrar pra eu ver. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então, esse daqui dá. Minha mãe disse que é dez, né, mãe? Então dá. Como é que você põe mãe? Deixa eu lavar a minha mãe aqui. Eu já gosto de ir lavando as horas que ele ficar sujando, porque eu não gosto de deixar... Mãe, só tá desmarrando. Ah, é, amiguinha. Mãe, eu vou tampar aqui com pano. Ah, não tem um pano, outro pano não. Vamos tampar. O queijo... O queijo eu vou colocar na geladeira. O queijo aí da minha mãe. Não vai fazer não a panela mesmo, né? Não. Eu acho bom fazer pamonha, minhas queridas. Eu acho bom fazer pamonha quando a gente vai lá nos pés. Pega o milho, né, mãe? Pega o milho. Escava, eu gosto de ralar. Mas agora nós comprou, nós conhecemos isso, comprou o sendinho. E nós comprou a massa lá. Então nós vai fazer sim, porque eu falei, mãe, agora nós faz o sim. Quando eu fui em São Luís, porque lá tem muito lugar que vende massa. Nós compra e faz esse pomoinho aqui, né, mãe? Porque nos vizinhos dela não tá dando. Minha querida tá ali, tadinha. Mãe, eu tenho que pegar um tampo, um tampão queijo. Ah, é mesmo. Os pratos são agora, não? Não, meu Deus. Aqui, ó. O chapetinho da minha mãe virou um bucho. Ai, meu. O prato é bom. Minha mãe usa muito prato esmaltado pra tampar as coisas. É bom? Vou tampar porque é só mexer com o trem de comer, começar os moscos. Aí a panela, não só faz a panela de nós no armário. Deixa eu pegar a panela. Opa. Aonde, mãe? Ah, aqui. Café. Deixa eu pegar a panela. Pequeno? Então pode falar lá, tá ligado. A câmera, pode falar. Aqui, eu gosto de prato esmaltado porque eu não gosto de mexer com prato vazio de louça, nem de vida. Ah, é só um problema. Eu não tenho estrelas no braço direito ainda. Eu deixo muitas vazias caírem. Tanto que meus pratos estão descascados. Aí eu, mas aí pra comer, eu uso eles e pra comer também, eu comer neles. Aí eu trouxe um monte de vazio pra senhora de plástico, né, mãe? Essa panela aqui é da minha mãe, ó. Essas manchinhas aqui, minhas queridas, porque é resto de alumínio. O homem fez a panela com o resto de alumínio. Quando é resto de alumínio, fica essas manchinhas pretas. Essa panelinha é da minha mãe, não vai cozinhar nela. Já pôr com água, mãe? Ah, não. Pôr com água. Pôr com água. Vou colocar água aqui pra nós pôr, pra começar a continuar com a mãozinha. Acho que já é só de sal, né? Dá rápido, é só de sal, né, mãe? Não, faz pimenta. Ah, eu gosto quando tem muito milho, quando é pouco, só de sal mesmo. Diga aqui. Duas só? Então faz duas, que dá só, porque é mais braço. Eu gosto da de sal e da de menta. Vamos lá ir marrar. Mãe, minha mão tá limpa. Eu vou... Ah, não perdeu as lindas, não? Sim. Vamos lá pegar a pimenta. Vamos lá pegar a pimenta. Ah, aqui, ó, minhas queridas. Pera aí. Ó o saquinho. Nós trouxemos até as paella também. Aí nós vamos lá pegar as pimentas. Vocês vão ver o pé de pimenta da minha mãe. Você vai ficar aí, Micaela? Pode ficar. Nós tá calçando a chinela, porque aqui é uma barreira, aqui na minha mãe. A Micaela tá ali. Então nós vai lá mostrar o pé de pimenta, que minha mãe vai pegar as pimentas. Quantas pimentas a senhora quer, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Porque como é, faz parte da pamonha. Aqui, ó. Tá carregadinho. Mãe, já tem madura. Não, mãe. Eu gosto de caldo aqui. Eu tô mostrando mesmo. Ai, mãe do céu. Quase que eu caio aqui, uai. Tu piquei nesse cano aqui, meus queridos. Tá vendo que tem um cano que eu piquei nela. Hã? Meu Deus, eu quase que eu caí. Não caí porque eu segurei. Então, tá. Deixa eu mostrar o tamanho. O Bílio vai me derrubar, mãe. Esses dias quase me derrubou. O Bílio, ele passou na frente da gente. Pra gente não olhar lá, minha mãe atrás. Então, agora não vai fazer. Tô mostrando o pé de pimenta, que faz parte das pamonhas, né, mãe? Olha lá, minha mãe. Não, mas agora vamos fazer as pamonhas. Depois, outro dia, eu mostro as plantas. É bom ver que mostra as plantas. Então, agora, nós já colocamos ferver, né, mãe? Vou virar aqui devagarzinho. Minha mãe vai lavar as pimentas. Ela vai pôr pimenta só pra ela, porque eu não posso com pimenta. Minha mãe também... Não, minha mãe até que não tem problema, não. Mas a Micaela também não gosta, não. Né, Micaela? Do quê? De pimenta? Aí, minhas queridas, eu vou... Minha mãe vai arrumar... É porque eu tô vendo meu celular aqui, ó. Eu tenho que comprar outro. Tem hora que eu penso que eu tô gravando e não tô. Mas agora tá, deixa eu ver. Agora tá. Minha mãe vai arrumar um leite ali pra Micaela. A senhora vai pôr a manteiga... O óleo que tá onde? Nós vamos fazer com óleo hoje, porque eu encomendei a manteiga de uma amiga minha, que ela mata porca. Ela vai trazer a manteiga amanhã, né, mãe? Hoje ela tá arrumando porca, ela vai esperar esfriar. E ela vai trazer. Então ela vai temperar com óleo. Aonde vai pôr o óleo? Qual que você tá falando? Não, mãe. Você só vai pôr o frigideiro, tá errando? A gente não esquenta óleo em frigideiro, não. Vai queimar nós duas. Dá uma panela. Aí eu vou olhando aqui, ó. Mas eu vou tirar a massa daqui primeiro, mãe. Pode pôr no óleo. Minha mãe que vai medir. Porque esse tantinho de massa aqui, eu não sou muito boa pra temperar, não. Que é pouca. Eu vou despejar aqui e vou mostrar pra vocês. O tanto de massa que é. Minha mãe guarda essa sacolinha, porque é uma hora precisa. Da sacolinha. Então eu vou despejar aqui e vou mostrar pra vocês o tanto de massa aqui. É até um pouquinho bom, mãe. Deixa eu virar a sacolinha. Porque aí não se perde isso nada, né, mãe? Então é comprado? Nem quando não é comprado, nem quando não é comprado, mas não se perde isso. Minha mão tá limpinha. Deixa eu arrumar o leite primeiro. Só arrumar o leite primeiro. Eu só vou arrumar na massa aqui. Aí. Vou pegar pra cá, porque minha mãe ficou aqui na minha frente. Um pouquinho. Agora eu vou lavar a minha mão. Vou mostrar o tanto de massa. Um paninho aí pra mim, mãe, chegar minha mãe comigo. Não vai ficar com a mão moiada, né? Aqui, ó, meus queridos. Não vai ficar com a mão moiada, porque minha mãe não tem pano. Já vai lá pegar. Aqui, ó, o tanto de massa, ó. Já vai lá pegar uns panos pra nós. Tá vendo? Ela vai fazer dessa massinha aqui. Aí eu vou pôr ela aqui, que ela vai temperar aqui na mesa. Minha mãe vai pegar um pano limpinho pra tampar. que ela esqueceu de pegar pano. Eu não aguento ficar, minhas queridas. Se eu estiver mexendo com água, não tiver um pano pra enxugar minha mão. Nossa, meu Deus. Até eu vejo. Agora quem vai temperar é minha mãe, porque minha mãe sabe o tanto. Vamos arrumar o leite ali, pra mim, então arruma o leite lá, que eu vou tampar. Aí, minhas queridas, eu peguei um pano limpinho, ó. Vou tampar aqui a massa até minha mãe arrumar o leite pra mim cair. Aí, os milho. As paia tá aqui, ó. É uma paiana boa, ó. Que ela separou pra nós. Então, vou deixar dentro de um colinho, que não vai pegando. Aí, a minha mãe tá de manteiga. Mãe, já pôs manteiga? Minha mãe já pôs manteiga quente agora. Só quer ajuda? Não. Vou enxaguar as vidinhas. Cadê? Ah? Deixa eu enxaguar. Vou enxaguar as vidinhas. Vou enxaguar as vidinhas. Já pegou as vidinhas? Deixa eu enxaguar as vidinhas. Ah! É que a minha mãe esqueceu. O que é a colher? Eu vou pegar essas colheres aqui, ó. Agora, a lidinha tá aqui. Agora, é esperar a minha mãe vir e trazer a manteiga. Olha que a massa tá bonita, minhas queridas. Agora, é só trazer a manteiga pra nós colocar. Né, mãe? E a hora que ela for pôr em canteral, vamos mostrar pra vocês. Nossa, dá umas comaninhas delicinhas. Minha mãe tá pôndo sal. Hum! Que cheirinho. Não pôr muito sem sal, não. Mas, nada. Tira só isso aqui. Mas, só isso aqui não vai dar nada, não. Depois, só põe mais? É, porque é pouquinho. É. Porque depois, não põe nada, eu tiro. Deixa eu mexer bem mexidinho. Aí, eu vou porvar ela. Se chegar o pezinho mais pra cá, pra vocês vão ver de novo. Aí, eu vou... E deu pra mexer. Aí, eu vou mexer ela e vou porvando. Tem que mexer bem mexidinho. Pra só penetrar. Nossa, é tão bom. Quando minha mãe... É preocupável, mas minha mãe... Ó, você larga... Lequim. Você larga de briga. O leque é a charlotte caçando em crento. Os dois ficam juntos e caçam em crento. Deixa eu ver. Ixi, mãe. Tô sem salter. Eu vou comprar outro celular, minhas queridas. Esse celular meu, tem hora que tá dando piripaquinha. Já tá velho, tem que comprar outro. Pode trazer. Você vai curtindo, compartilhando. Se não, não vai ganhar coxa de brinde, não. Mãe, coloca. Cuidado pra queimar eu. Ó, tem que tá assim, ó. Peraí, deixa eu dar uma mexidinha. Ai, mãe do céu. Quero que me queima. É que eu fui mexendo aqui. Hoje eu tô meia zarentinha mesmo. Vai pôr mais não. É porque eu tô segurando o tripé com a mão, mãe. Pôndo com a outra. Deixa eu ver, mãe. De que mãe a senhora mexe aqui pra ver? É porque, minhas queridas, mexer com a mão e mexer com a outra dá certo. Não, né, mãe? E aí tem... É. Deixa eu ver se tá gravando. É igual eu tava falando pra minha mãe aqui, minhas queridas. Eu falei, mãe, vou ter que comprar outro celular. Porque tem vez, minhas queridas, que eu tô gravando, eu penso que eu tô gravando. Não tô gravando é nada. Aí meus vídeos ficam tudo perdidos. Mas agora eu tenho que tá olhando. Mas Deus abençoar meus celulares. Logo que tem um celular novo meu, eu vou gravar. Agora dá pra mim mexer. Não é porque eu tava segurando com a mão o coisa e com a outra. Não é porque mexer. Aí, senhora, olha se tá bom de sal. É bom pôr a manteiga bem quente, mãe. O óleo tem que tá bem quente, igual a sua pôs, né? Ainda não mexeu, não, o óleo. Só que... Não busca o resto do óleo lá, então. Porque aqui ele ainda não misturou, não. Ah, então vai. Mais óleo? Não, ó se tá bom ou não. Se eu misturei bem, pode misturar mais. Eu acho que precisa de mais de óleo, mãe. Só põe muito pouco. Precisa do cesa? Vou apagar. Eu acho que precisa, senhora. Ele diz que ele tem que escorregar da colher. Quando ele soltar assim da colher, ó. Faz assim, ó. Você pega e faz assim, ó. Quando ele soltar todinho da colher, porque tá bom. Mãe, soltou quase tudo. Mãe, deixa eu tomar um pouquinho pra pôr. Tô perdendo nem com óleo. O sal também tem que pôr mais. O sal também tem que pôr mais. Não vem, não. Só tá tampando. Agora aqui, graças a Deus, tá bom pra chover, né, mãe? Pela minha mãe vim com... Só vim. Agora eu não tô mexendo aqui com... É porque eu tava segurando o celular e vou no chão. Vou ter que pôr um trem aqui, senão não vai escorregar. É que a bacia é pequena, minhas queridas. Aí fica ruim. Eu não tô afim de queimar, não. A gente queima... É um sofrimento. Já queimei várias vezes. Então, quero queimar de novo, não. Só pra mim ainda tá faltando sal. Deixa eu pegar o pano pra mim um pouquinho, mãe. Só onde faz que eu derramo a manteiga, pra não ter medo que minha mãe escorregar. Aí, aí eu vou lá... Como eu peguei no rodo, agora eu vou lavar minha mãe. É porque eles pegam umas manteiguinhas aqui. Aí eu fiz medo de minha mãe pegar. Olha, faz sinal. Apaga aí, hein, que a luz tá ligada que ela tá falando. Apaga aí, filha, pra vovó. A minha mãe escendeu, ela tá lá. Deixa eu tampar aqui. Soltei eu lavar minha mãe, vou pegar um pouco. A minha mãe escutou. É porque eu não tenho medo. Vou pegar tudo aqui. A minha mãe escutou. É porque eu tô indo. A minha mãe escutou. Deixa eu pegar uma vasilha Vem colocando Só esperando minha mãe agora Que forvar aqui e já vou amarrando Ai, porque A cadeira ali escuridou? Eu tô olhando Minha mãe fica alvo dele O Bico é derroba ela, ele atravessa na frente Ei, Bico, é gordinho como uma bolinha Olha se tá bom de sal Mãe, pra mim não tava bom de sal não Agora vai na senhora E sem sal, sabe por quê, mãe? Depois ela só põe na água, a água tira um pouco de sal dela Eu achei que tava muito sem sal Agora eu já vou amarrando Eu amarrei de copinho Chegou a hora da água Hã? Agora vai Essas alças eu vou amarrar É, é Por que só quer com o mar na linha? Eu quero amarrar com a água de pimenta Mas eu posso que vai dar Eu gosto de pôr queijo pimenta Olha o queijo, minhas queridas Na pamonha Hoje é dia de pamonha, né mãe? Só faltou a chuvinha Minhas queridas, então vocês vai curtindo Compartilhando meus vídeos Com os amigos, com a família Vocês participaram do sorteio que eu vou fazer Vai no meu Instagram, me segue Vai me seguindo Vocês vai vendo eu falar nos vídeos Vocês tem que compartilhar Tem que ajudar eu chegar a um milhão logo, né? A catinha de cozinha merece chegar a um milhão Aí eu já fiz vários vídeos Falando sobre as regrinhas Vou fazer erros Porque vocês estão me procurando muito no Instagram Muitos doceiros que estão chegando agora Estão me perguntando o negócio da regrinha Vou fazer de novo É um vídeo explicando pra vocês Vocês tem que ir curtindo, compartilhando Pra me ajudar E dar eu chegar a um milhão logo aí Né mãe? É pra mim ficar com esses azuis? Ficar não, pô Eu falando que é só ficar com as azuis Aí ó, minhas queridas Eu aprendi a fazer pra mãe, ó É só a gente começar Fazer as coisas de comer Os meus que vem perturbar, né mãe? Oh, não As pimentinhas, né? Mas já pôr pimenta no dela e no da Micaela Porque as duas que é pimenta Como eu não posso comer pimenta Então eu vou ficar só na vontade Mãe, peraí Peraí Não fica preocupada na minha mãe Deixa eu pôr as paia tudo aqui A cabeça e a amiguinha Fica melhor pra eu pegar essas paia Mãe Pra eu chegar essa cadeira pra cá Ó a pretinha, desculpa Olha como a cadeira pretinha Porque essas paia daqui tá melhor, ó Essas daí tá melhor Porque ela separou Vou pôr o queijo primeiro Pra depois Mãe, chega mais pra cá um tiquinho pra te ver Mãe, essa cunha aqui Eu acho muito demais Colocar com essa cunha Ela é muito Cadê uma piquinha nela? Ela tá derramando Eu acho que vai com essa aqui, tá vendo? Eu acho que vai com essa cunha aqui Que não derrama, ó Ó o tanto que é mais mió Tá vendo? Quase não derrama Aquela ali derrama demais Acho que é melhor que essa aqui Aí, ó Quase não derrama Só quer pôr essa também? Ah, não Só pôr a outra Minha mãe faz Mãe, mostra pra elas que jeito que a senhora faz Pra elas verem Não é mais o papai Que não dá pra elas verem, não Mas eu pego essa parte aqui Pois é, mas ela tem que Ela vai mostrar pra elas Aí o jeito que a minha mãe faz, ó Aqui por cima É, aí vira pra lá assim Pra elas verem, ó Aqui, ó Não, é pro lado da cama Assim, ó É igual um barquinho E eu já faço É um copinho Pra vocês verem Eu não tô com a gente fazer igual a minha mãe Se eu fizer igual a minha mãe As minhas derramam tudo Vira maior bagunça Essa espaieta é muito boa Tô pegando uma mãozinha Porque eu tô põendo duas aqui Às vezes as espaias Mãe, você acha que a espaias vai dar? Ou eu não ponho duas, não? Não, acho que sobe Pode pôr, não pode? Ah, então tá Minha mãe esquece Aí, minhas queridas Eu gosto de fazer assim, ó É diferente da minha mãe Minha mãe faz de barquinho Eu faço de copinho É bom a gente dar uma esticadinha nessa, mãe Como é liguinha nova É porque tem que dar uma esticadinha nessa antes Tipo assim, ó Eu esqueci de dar uma esticadinha Deixa eu pôr essas três lá Lá pra É porque só tem que dar uma esticadinha nela antes Se não, sabe o que que acontece? Ela vai quebrar aqui A senhora esticou Minha mãe tá com moleza no braço, tadinha também É, dá uma esticadinha Dá só a lua, mãe Que a senhora for pegar Aqui, ó, minhas queridas Vou levar lá Pera aí, deixa a vovó passar, filha Deixa eu levar As pamonhas lá pra eu ver o pô Aí Então, nossas pamonhas Vai ficar nessa panelinha aqui, ó Ela vai fazer na panelinha Como é pouquinho, né, minhas queridas Só pra mim, minha mãe e a Micaele Agora aqui Depois os outros chegam e comem Aí, agora Vou voltar pra lá Pra ajudar minha mãe a terminar A Micaele tá ali na mesa Tadinha Pode ficar aí, filha Só se eu não encostar no círculo Eu vou lá Eu não encostava o chocolate Ah Vá Eu trouxe um presente Um presente Aqui, meu presente Como a minha mãe ganhou balinho Aí, o presentinho, né Mãe, se a senhora ficar muito Daí, nunca Talvez só quer conversar um tiquinho com ela É porque a mesa da minha mãe é corta Mas você sabe o que que é? Mãe, chega mais pra ficar um tiquinho aqui Aí, pra as vezes amarrar Tem que fazer assim com ela Aqui, ó A mesa da senhora Olha, só tem Só tem azul? A gente vai amarrar na azul Eu vou amarrar vermelho Ah, porque não tem vermelho mais que não Aqui, ó Ah, só tem Bele, não, Bele Faz não Porque é gritado Ninguém quer surdo, Bele Não grita, Bele Por favor, Bele Ninguém quer surdo, Bele Aí você fica gritando, Bele Tô escorrendo, minhas queridas Porque as paia Eu gosto de pôr o queijo primeiro Depois eu pôr o Aí, ó Eu faço copinho Minha mãe faz É de barquinho A bocinha tá muito pequenininha, mãe Pra nós duas É, minha Minha coisa drobou aqui É por isso que fez esse peteco Drobou a painha aqui da ponta O queijo fez esse petequinho Não gosto de fazer muita bagunça, não Mas tem hora que não tem jeito, né, mãe? Minha mãe que ensinou eu amarrar pra mãe Não dá conta de jeito nenhum Então vai ser umas pamanhinhas Ai, mãe, vai dar até um pouquinho bom, mãe Vai dar pra nós tudo Essa paia aqui tá tão boa Tô deixando as boas mais por último Porque Mas minha mãe, se que vai sobrar paia Aí é bom a gente esticar ela assim, ó Descer esticando Fica melhor Aí nós vai amarrar um pouco aqui Logo nós volta, né, mãe? Porque aí nós volta pra mostrar pra vocês Aí A última minha mãe vai amarrar com o quê, mãe? Uma tirinha Porque eu lavei só dez Um arrebentou? Um arrebentou Era a conta Era a conta Agora minha mãe vai amarrar Eu vou despejar aqui pra minha mãe A última Porque a minha mãe vai Cadê, mãe? Dá aqui aqui Marra Aí a última eu vou despejar pra minha mãe Aí eu vou contar quantos que deu Pegou o queijo Como minha mão tá limpinha, né? Deixa eu dar uma ajudinha aqui, minha mãe Aí a última vai ser essa Aí nós vai contar quantos pomoinhas Agora, meus queridos Eu perguntei a minha mãe Quanto que foi? Só comprou três quilos de maçã, não foi? Aí eu perguntei a minha mãe Quanto que deu Minha mãe esqueceu Não tem como eu falar pra vocês Quanto que foi? A menina não falou Eu perguntei a ela Aí ela tava conversando E esqueceu Minha mãe esqueceu A menina dona É dona da pomoiaria O preço de três quilos de massa Minha mãe esqueceu Minha mãe esqueceu Então, minhas queridas Eu vou levar Mas esse aqui eu vou contar Quantos pomoinhas que deu Três quilos, né mãe? Minha mãe diz que tá achando que é dez Deixa eu virar a câmera pra cá Porque fica mais claro Mais claro Ó, caro Aqui, minhas queridas Ó Tem quatro Miquela, busca a outra pomoinha Lá pra vovó, princesa Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos ver quantos que dá Miquela foi buscar Só buscar lá Ela pode buscar Então, deu oito Até agora Vou esperar a Miquela Buscar a outra Oito Miquela, deixa a vovó Pô, senão Segura o prato Lá de cá aqui Senão você queima Oito, né? Oito Nove Dez Onze Doze pomoinha Três Que aquela que a minha mãe vai trazer lá agora Traz ela, Micaela Então, deu três Pomoinha Viu, minhas queridas? Só faltou a chuvinha Pra nós comer essa pomoinha É, minhas queridas Então, vocês Olha as regrinhas aí Vocês não esquecem não Porque Vocês tem que me ajudar Vai ajudando A Catinha Chicozinha Nós Tô fazendo vídeo Não tô deixando vocês sem vídeo Ai Nós Tô fazendo pouca Mas cansa Minhas queridas Mas minha mãe pensou De pôr uns aventalzinhos Que nós temos Mas minha mãe Que tá com muito calor Não tá aguentando Colocar avental E eu fui Pus esse aqui Porque eu vou lavar as alzinhas Não quero indicar aqui Pra elas verem Aquela quantos que eu falei que deu É 13 13 Ai, tá vendo Eu começo 14 Eu começo a conversar e esqueço 13 Ah, 13 Esquece aqui Ai, eu agarro a conversar Eu esqueço Mãe, agora a alzinha é minha Vou lavar a alzinha Minha mãe vai lá Não vou lavar É, não chegou muita alzinha não Aí minha mãe vai lá Tampar lá E pôr mais água Mãe Aí a alzinha É sempre eu que lavo Porque pra não deixar minha mãe Ficar lavando Então a alzinha eu que lavo Tijou um pouquinho vazia, né mãe Aí não vai Conti as As pamanhinhas É Deixa eu pôr um pouquinho aqui Que é a panela de manteiga Conti essas pamanhinhas Põezinha Eu vou lavando as alzinhas A hora que as pamanhinhas Tiverem prontas, né mãe As alzinhas Que é água Aí as alzinhas Tá tudo limpinho Porque eu não gosto Deixar a coisa não Porque vira um almoço calhado aqui E tem mais nizinho lá Da minha irmã Pra Papá Papá, né Mas não sei se vai dar Mãe, nem vem chuva só, viu Deus abençoa o chove, né querida Porque Nós estávamos no secidão, né mãe Agora graças a Deus Deus está mandando chuva Então dá barra Mas a gente não pode reclamar não, né mãe Tem que dar graças a Deus Tem que dar graças a Deus Deus manda chuva Muita gente não é ficar sem chuva, né Mas Graças a Deus Nós temos que pegar muito por Deus Que chuva é mais demais Então eu vou lavando as lozinhas Na hora que as pamonhas estiverem cozidas É só comer E lavar os pratinhos que ficam sujos Então eu vou terminar de lavar aqui Hoje é sexta-feira Eu, mas minha mãe está fazendo as pamonhas Depois do almoço Deus abençoar Eu ainda quero colocar esse vídeo hoje No canal de vocês Porque eu não quero demorar para pôr vídeo não Meu querido Ontem eu queria pôr vídeo Eu, mas minha mãe foi em São Luís Resolver uns negócios lá E quem leva eu em São Luís Minha mãe é meu filho que mora aqui O outro mora em Florianópolis Então Muitas de vocês perguntam que está chegando agora Eu só tenho dois filhos onde E um mora em Florianópolis E o outro mora em Florianópolis E tudo o que a minha mãe precisa Ele que leva nós Porque muitas coisas Que nós temos que resolver Aqui na minha cidade não resolve Porque é cidade pequena Aí lá em São Luís Muitas coisas que eu quero resolver Nós temos que ir lá Então quem leva agora é ele Era o Marcelinho, né? Agora o Marcelinho não está aqui para me levar, né? Agora é ele Que leva Amanhã é sábado Amanhã eu vou ter que ir lá em São Luís de novo Eu fui quinta Mas minha mãe vai ter que ir lá sábado de novo Não é certeza não Que nós vai ter que ir lá não Mas todas as vezes que nós vai Minha mãe também vai Minha mãe fica aqui sozinha não Todas as vezes que nós vai Minha mãe vai Aí meu neto vem e fica aqui Olhando o cachorrinho Olhando o cachorrinho Pra mim Aqui nunca fica sozinha Todas as vezes que a minha mãe sai Meu neto está aqui Olhando o cachorrinho E eu pago o guarda também Eu pago o guarda Pra poder Olhar o cachorrinho Aqui pra mim Então aqui nunca fica sozinha não Sempre tem, né mãe? Sempre tem um olhando E eu tenho seis guardas também Que é os meus seis cachorrinhos Eu já fico menino Mas é bom pra enviar Então eu vou lavar a bacinha Que temperou a massa Porque essa bacinha aqui Ela já suja um pouquinho de manteiga Então todas as vezes que eu vou Minha mãe vai também Quando minha mãe não vai Sempre fica um neto aqui com ela Ela nunca fica sozinha também Então meus netos ficam aqui com ela Aí eles vão lá pra casa E eles ficam ali em casa Porque em casa Eles ficam aqui em televisão Aí eu tranco os portão tudo Eles ficam lá com a minha mãe Ninguém sai do terreiro E fica tudo lá esperando ela chegar Não fica sozinha não Mas fica lá quietinha Fica em segurança Dê o zóio e assim com segurança No caso, graças a Deus Tem segurança Não tem Querido não A gente ficou trancada Agora essa panela aqui As vózinhas que se jogam pra mãe Eu já tô terminando de lavar Agora Agora minha mãe Vai fazer crochê Tanto que ela é de festinha Tá começando a ferver Quantos minutos fica bom, mãe? Minha mãe diz que é o braço dela Pra ver bem Pra mudar a cor E ela já tá cozinha Aí eu vou É Mudar A cor da palha Sempre quando mais faz Pra mãe assim Tem o aí a minha mãe Então tá bom Pronto, mãe As vózinhas Tô tudo entregue Tudo limpinha Passou um paninho na mesa? Não Vou passar um paninho na mesa Minhas queridas Vou dar essa dequim aqui pra vocês Eu Aqui na minha mãe Todas as vezes nós íamos fazer um trenzinho de comer Juntava aquela mosquiteira Aqui na minha cidade Tem muita mosca E muito mosquita A gente tem que ter muito cuidado Não é todo dia não Mas tem uma época delas Né, mãe? Aí Sempre eu passando pano na mesa Pondo até pó de café queimado Pra 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 elas pegar e sumir Mas aí Pra Pés Pegar e sumir Mas aí Ô, eu Tem pézinho aqui Peraí, deixa eu arrumar aí direito Aí, minhas queridas E E sempre elas voltando Aí um dia eu tive a ideia de passar isso aqui na mesa Não fica Uma mosca e nenhum mosquito Usa pra vocês verem Elas não gostam do cheiro desse uau Porque eu amo esse Esse cheiro do uau aqui, ó Esse aqui é o melhor produto que tem Nossa Chega gente que em casa fala assim Cátia, por que que você Tanto Por que que você usa na sua casa Sua casa Cheira perfume Eu uso esse aqui Uso desinfetante dele Eu uso o cheirinho de bater Nos quartos Que é o spray Desse aqui Nossa, minha casa é toda perfumada Então não tá nem sem ir lá pra fora E a minha mãe também é toda perfumada Porque minha mãe só usa desse, ó Eu faço minha mãe usar só desse Minha mãe ama usar ele também Não é que eu faço Que ela ama Como eu que faço Compra, então eu compro pra ela também Aí, minhas queridas Eu passo na mesa Fica um perfume E as moscas Some tudo Então eu vou lá passar E já bordo Peraí Aí Eu gosto de colocar Peraí Meu tripézinho hoje tá Custoso Aí eu ponho um pouquinho Assim, ó Tá vendo? Agora eu pego um pano Deixa eu pegar o meu pano Aí, minhas queridas Eu pego o pano Vem Limpa Elas não gostam do cheiro desse alvo Nossa, mãe Mas é perfumado, né? Ah, eu amo esse cheiro Eu gosto é do lavanda Esse lavanda Que é o melhor que tem Tem o de flores também Mas esse lavanda Esse azul Roxo, né? Eu amo usar ele Ele dá um perfume Minhas queridas Um perfume tão bom Tão suave Aí, ó Não fica um mosquito na mesa Tá vendo, ó? Não fica um Não senta um mosquito aqui De tanto que é bom Pra espantar mosquito E mosca Aí, minhas queridas Olha aqui vocês Vê que delicinha Já tá fervendo Daqui a pouco Ela tá pronta Agora Eu vou tirar uma panonha Pra experimentar Panonhinha Delicinha Pra experimentar Quem vai experimentar É minha mãe Deixa eu tirar aqui agora Tira de cima Ou do fundo? Pode tirar de cima? Então minha mãe Tem que vir aqui Porque eu vou segurar o tripézinho Que a senhora tirar Pode, princesa Deixa minha mãe Tirar primeiro, né mãe? Minha mãe vai tirar Minhas queridas Que ela tira do fundo Mãe, podia pegar o garfão grande Pra não queimar a mão Dá pra tirar? Então agora Minha mãe vai aqui Abrir essa aqui Pra nós ver Né mãe? Minha mãe Ela tá virando elas Aí minha mãe Já virou elas Agora ela vai Abrir E ela que vai porvar Ainda vai despedir Né mãe? Porque Vocês já sabem Tanto pra manhã Que deu Eu quero pôr esse vídeo Hoje ainda Se Deus quiser E eu não vou comer agora Que eu vou esperar esfriar Vou só comer um pedacinho dessa Que a minha mãe Vai abrir agora Ó Musquitinho passando a frente Que mal educado Mãe Mãe do céu Minha mãe vai experimentar Né mãe? Ela vai experimentar Daqui Muito Muito Mãe, senhora Ela vai experimentar Eu vou dar a nota Micaela, vem dar a nota Por favor Agora Deixa eu Mãe Uma delícia Deixa eu experimentar Pera aí Tchau, minhas queridas Hum Hum Gostosa Vem, Micaela Experimentar Tá quente? Não, mas tem que ficar de lá Tá gostosa Você me quer Você me quer Poder fazer Essas palmas Eu vou dar um troco Nela É porque ela tá Não, é porque Ela tá tomando Muito remédio Mãe Eu tô brincando com ela É porque ela tomou Muito remédio E a boca da gente Fica amargosa Foi esquente Que aí, princesa Como é que tá Tá goitosa Princesa Eu sabia que você não ia poder Defeito Não estranho Que a vovó Maria Mas a vovó Cátia faz Porque tudo é goito Hoje, não é? Pois é, minhas queridas Então, ó Eu vou despedir E aí minha mãe Mãe, Mãe, que ela vai despedir Eu quero mandar um beijinho No coração de todo mundo Fica todo mundo com Deus É um vídeo simples Mas nós tá fazendo Com muito amor e carinho Né, mãe? Pra não passar em branco Já com os milizinhos Da minha mãe Deu pra fazer pra mãe Nós comprou e tá fazendo E não esquece De curtir Compartilhar A mesma fotinha Do meu estragão É a mesma do meu canal Porque muitos de vocês Tão me perguntando Na casa Como é que eu acho O seu estragão É a mesma fotinha Pra vocês não confundir Olha as regrinhas Chama amigo Família Pra me seguir no meu canal Tudinho arrumadinho Depois eu vou fazer Um vídeo de novo Falando tudinho pra vocês Então, ó Um beijinho no coração De todo mundo Fica todo mundo com Deus Até os próximos vídeos Se Deus quiser E minha mãe, Mãe, Mãe Que ela vai despedir Eu vou comer pra mãe Beijo a todos Boa tarde a todos Fica todo mundo com Deus Não esquece de se perder Dá um like Delicinha É que precisa É, eu não sei, Micael Mas quer com pimenta? Não, não é que eu posso Comer pimenta não Mas quer com pimenta Nossa, mãe Então eu vou comer mais não Depois eu come da outra Você já é Despede Não, mas eu não comi a pimenta Despede, Micael Tchau, gente Até o próximo vídeo Não se esquece de deixar o like Distribuir no canal Compartilhar bastante o vídeo E comentar bastante Ficou gostoso, Mãe Ficou? Uhum Ficou Ficou? Ficou?